O nome já! É A arte do Netfotão É Tira a fotinha dela? É É É É É É É Ó Seu dedo vai aparecer É 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 Depois A Urip É É É É É É É nessa aí. Vamos reunir aí, viu, Reinaldo? Viu só? A velha quarta do SPL, minha companheira. Vamos reunir esse povo tudo, viu? Tomar aquela cervejinha e bater aquele papo firme. Só que a velha quarta do SPL aqui, porque a solta a rede tá junto. Um abraço, viu, Reinaldo? Vamos ver o que que deu aí, vamos ver.